Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Agora dá pra passar, hein? Que? Nossa, muito longe, cara Mas tu tava morrendo ali Puta que pariu, tem que pegar Mano, vai acelerando, Rodrigo Rodrigo, acelera muito Não me dá dica não, velho, você é palhaço Sou palhaço Chupa ovo Ah, mano, nunca atei, velho Que pariu Eu dou a dica pro filho da puta E filho da puta pega e eu não, mano Bosta, viu? Na raiva quando eu erro Dica da puta Boa, caralho Ah, não, mano Quase, velho Oi Lá sempre no branco Ai Ah, bugou a moto e caiu, velho Vé, não tô caindo em cima do negócio, vai se fuder, velho Aí Não Não Ah, velho, quase entendi no dedo contêiner, mas não pega o negócio Pô, no mais difícil eu passo e no mais fácil eu não consigo, velho Nossa Pô, filha da puta Tava ganhando essa corrida, pelo jeito eu vou perder Ué, André, amassou o cara aí Ah, meu Deus Não, velho Ah, meu Deus Desgraça Vai moto, vai moto não, caralho Caralho Vai, porra Puta que pariu, bagulho Não pegou o negócio, mano Ah, velho, tudo isso que não dá pra virar essa moto não, sério É, não é tudo junto, velho E tá ouvindo aplausos aí Aí, pegou, porra Ah, velho Ah, mano, tava em primeiro, velho Vou perder É impossível É impossível Tem algumas aqui que só dá pra pegar, pá Aí você já cai no oceano, pega no mar aqui Terminei Terminou, André? Uhum Puta que pariu Vou dar início, velho Acho que tem um Rodrigo que é ruim Tem que pegar Esse Saly a 500 aí é ruim também Só que é melhor que o Dair, né? Ah, que o Dair é tipo É minha avó Dair, mas o seu foco não pega velocidade não, velho É, isso é claro, você benga pra um lado que é o quê? Ó Cheguei na parada, hein? Cheguei, filhão Cheguei, mano Talvez Deve se jogar sozinho Esse cara tem que ralar, velho Errou Ah, filha da puta Não pegou, mano Não Olha, rude Vai parar, velho Meu Deus Vai no meio, Dair Ele não vai reto não, velho Tem que pegar a parte branca aí da rampa Acabar É chupa, Tomas Chupa, Tomas Não dei ele ser Porra